Música Festa das crianças no Planalto Calcaia e a presença do deputado Evandro Leitão. Deputado, uma festa bonita e o senhor como sempre com este carinho que tem por Calcaia prestigiando o Planalto Calcaia e as crianças e o amigo Neto, entrevistores. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui na emissora de vocês. Realmente hoje é uma bonita festa no Dia das Crianças, onde anualmente o vereador Neto ele faz esse registro, ele faz questão de poder estar aqui dando um presente, uma forma de estar estimulando o futuro do nosso país, o futuro do nosso estado e o futuro de Calcaia que são as crianças. Serão os futuros professores, serão os futuros médicos, serão os futuros advogados e serão os futuros políticos, os futuros prefeitos, vereadores, deputados, enfim. E por isso a importância que se tem de nós valorizarmos essas crianças, de nós efetivamente estarmos aqui propiciando momentos de alegria para que elas possam cada vez mais estarem sendo estimuladas e nós termos um país melhor, uma sociedade melhor. Eu conversava com o vereador agora há pouco, deputado, como é que ele se sentia recebendo esse apoio total da população? Porque a quantidade de gente que a gente vê aqui, de crianças, mostra que o trabalho dele é eficaz e que recebe o apoio da sua comunidade. Isso é importante para o político, para o vereador e para a pessoa também. E é o que falta às vezes em alguns políticos, o deputado. Acredito que isso seja importante, primeiro, é um reconhecimento ao trabalho que o vereador desempenha aqui em Calcai, especialmente aqui na comunidade, aqui no Planalto. Isso é extremamente importante. Segundo, nós estamos, enquanto vereadores, deputados, enquanto políticos, nós estamos exercendo um papel e esse papel tem que ser efetivamente servir a comunidade, servir a sociedade. E o vereador Neto tem feito isso de uma forma extremamente eficaz e sendo sempre a pessoa simples, humilde, mas, sobretudo, o ser humano que está próximo da população, está próximo daqueles que lhe circunviziam. Então, isso é extremamente importante. O Neto, eu fico muito feliz em estar fazendo essa parceria com o Neto. Já tem algum tempo, nós já temos aí mais de seis anos de caminhada e dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, Natal. Ele está sempre nessas datas comemorativas. Ele tem aí feito esse trabalho para a comunidade, esse trabalho para a população e hoje a gente vivencia aqui mais um momento bacana, mais um momento de alegria, mais um momento legal, que é ele estar aí propiciando a alegria para um número muito extensivo, muito grande de crianças que estão aqui, e não só as crianças, mas os seus familiares, os seus pais, porque esses daí também se alegram por momentos como esse. Obrigado, deputado. Boa sorte e parabéns também. Eu é que agradeço. Um grande abraço. Boa sorte e parabéns também. 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 Boa sorte e parabéns também.